Celebrada na quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade, a solenidade de Corpus Christi celebra de modo especial o sacramento do amor instituído por Jesus na última ceia. A sua presença real nas espécies do pão e do vinho, para que se pudesse, em cada missa, em todos os dias da história, tornar presente o sacrifício realizado na cruz pela salvação da humanidade. É um momento de reforçar a fé e a devoção dos fiéis, reconhecendo o sacramento da Eucaristia como fonte de vida espiritual e união com Cristo. Nas primeiras horas do dia, foi dada a tradicional bênção da cidade com o Santíssimo Sacramento do Alto do Santuário Cristo Redentor, no Corcovado. Ainda pela manhã, foi celebrada a Santa Missa no Santuário Nacional de Adoração Perpétua, Igreja de Santana, no centro, encerrando a 98ª Semana Eucarística. À tarde, foi realizada a oração das vésperas na Igreja da Candelária e depois foi realizada uma procissão com Jesus Eucarístico até a Catedral Metropolitana de São Sebastião, onde ocorreu a apresentação do Alto de Corpus Christi. Pela primeira vez, o Vicariado Episcopal para a Cultura promoveu aqui, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, o Alto de Corpus Christi. Espetáculo responsável por reunir cerca de 20 artistas que encenam a obra e a vida dos santos nessa tradicional solenidade católica. A gente vai trazer um pouco dessa vida desses santos que inspiram também nós, como cristãos, a vermos a nossa vida diária junto a Jesus Cristo, essa busca por Ele na Eucaristia, no pão e no vinho. E é um espetáculo que vai ser costurado com músicas do devocionário religioso e também das cantigas populares. Então, a nossa expectativa enquanto artistas e minha, sobretudo como católico, é de poder ter um momento de fé e de arte junto com essa comunidade linda que a gente tem na nossa igreja. Uma alegria estar aqui hoje e ver a presença do povo de Deus com tamanha alegria, diversidade e alegria no coração mesmo para adorar, bem dizer, o Senhor Jesus, o Senhor Eucarístico. Ao final, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano, presidiu a missa solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, presidida com a presença de bispos auxiliares, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas e todo o povo de Deus. Segundo o cardeal Tempesta, a solenidade de Corpus Christi é uma festa para a igreja, onde não é celebrado um Deus morto, mas um Deus vivo que morreu e ressuscitou por todos eles e aproveitou o momento para agradecer aos artistas das artes cênicas que tornaram isso possível e pediu a Deus que abençoasse os presentes. Durante a celebração da missa na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, também estiveram presentes o Coral Imaculada e o Coral das Coroinhas, da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Campinho. Um grupo com aproximadamente 70 pessoas, com idades entre 5 e 80 anos, que alegraram a noite de quem esteve presente na noite de amor e devoção. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Isabela Bittencourt, para WebTV Redentor.